Talvez esteja um pouco cedo para a gente parar e falar de banlist. Talvez esteja um pouco apressado a gente parar e falar de banlist agora. Afinal de contas, a última banlist que nós tivemos foi efetiva em 25 de setembro de 2023. Mas com a proximidade dos três meses em média chegando, a gente já está quase chegando em dezembro, eu acho que já é possível a gente começar a discutir uma eventual banlist para o formato de dezembro barra janeiro. Acredito que essa banlist ela deva chegar para nós entre dezembro e janeiro, a depender da boa vontade da Konami. Então aqui eu vou discutir algumas coisas e alguns sentimentos que poderiam influenciar, né? Coisas que eu acredito que podem vir a acontecer na próxima banlist. E é engraçado pensar nisso, porque no final das contas, eu não sei se vocês lembram há um tempo atrás, eu estava numa vibe mais tipo aprendendo a jogar Duel Links, e eu apareci no canal do Renan Sparrow para fazer um vídeo comentando sobre a banlist do Duel Links, fazendo previsões do que a banlist do Duel Links deveria ser. E quando eu apareci nesse vídeo, muita gente criticou e falou, cara, a gente não precisa de uma banlist, a gente precisa de decks bons, porque todos os decks que tem atualmente são uma porcaria, por isso que o formato está assim. Como é que você quer, por exemplo, do Duel Links, dar hit em Magnet Warrior? O deck é uma merda, cara. Ele morre sozinho, ele morre para pôr creep. E eu acho que é engraçado, porque como o Yu-Gi-Oh! é um ciclo, como a vida é toda um ciclo, eu acho que a gente está prestes a viver um cenário muito semelhante a esse para o Yu-Gi-Oh! TCG, onde não necessariamente os decks que a gente tem agora, eles precisam de banlist, porque eles são bons, mas eles não são tão absurdos assim. O problema é que não tem nada no horizonte que direcione a gente para um lançamento de um deck bom. Então a gente precisa abaixar o volume do formato, abaixar o fluxo, o ritmo extremamente intenso que a gente tem no formato agora, para com paciência e com calma a gente conseguir ter um jogo mais cadenciado, já que não tem nenhum grande lançamento à vista, não tem nenhum grande lançamento chegando. Então, por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a banlist, que não é a banlist, não é a solução para o jogo que a gente precisa, mas é o herói que nós teremos. Eu separei aqui algumas cartas, é óbvio que nem todas as cartas estão aqui, eu poderia virar para vocês e falar de cartas como caralho, tem que banir o Gozem Match, tem que banir o Rivoli, mas a gente já teorizou isso aqui, toda a predict de banlist, eu falo isso. Esse tipo de carta não vai ser banido, porque claramente não é o que a Konami quer. A Konami não quer mexer nesse tipo de carta, não é a intenção dela, então fazer o quê, né? É o que tem para hoje, acontece, eu acho. Então eu separei aqui em grandes blocos, primeiramente a gente vai falar do Charlaments, aí a gente vai falar dos decks de Guerreiro, Pearly, Labrie, Fentany, Rescue Ace, e aqui eu separei também 5 cartas genéricas para a gente conversar sobre. Bom, vamos começar então falando sobre o Charlaments. Eu acho que o Charlaments é um dos decks mais frustrantes de você se enfrentar no Yu-Gi-Oh! atualmente, é um dos decks onde pouquíssimo do que você fizer chega a ser realmente relevante, você vai ter pouquíssimas vezes onde o jogador que está na mesa importa, e sim, literalmente o cara vai te amassar e não importa o que aconteça. E muito disso se dá por conta do Aguido e do Kellbeck, duas das cartas que mais desequilibram isso, e eu acho honestamente que o Charlaments, ele pode não ser o deck mais dominante que a gente vem vendo recentemente, mas ele está sempre lá, ele está sempre no top 3, isso porque agora a gente tem o Rescue Ace que dá uma segurada no deck. A galera, Charlaments só não está tão bom assim, que está todo mundo muito focado nele, mas ainda mais com variações de Oros e com outras variações, eu acho que é hora da gente conversar sobre banir o Kellbeck e banir o Aguido. Eu acho que esse é o hit que eles vão fazer no Charlaments, porque eu não entendo que eles queiram fazer uma abordagem parecida com o que a gente teve no OCG de limitar tudo, porque era perfeitamente plausível você limitar aqui a Tirkash, limitar o Reno Hart, limitar o campo, mas isso dificilmente vai acontecer. Então, eu acho que eles não vão encostar na engine de Charlaments, por mais que eles devessem, por mais que eu não ache que seria ruim, porque para mim o Charlaments devia sumir da existência, eu acho que não vai ser na engine de Charlaments que eles vão encostar, e sim na parte da engine do Aguido e do Kellbeck, que é querendo ou não a parte que mais te desequilibra, porque não mexe só com o seu baralho, mexe com o baralho do oponente. E você consegue misturar muito bem o fator aleatoriedade do deck, mais do que você já conseguiria normalmente. Você consegue alcançar basicamente qualquer engine, seja seu Denier, seu King of Swamp, o que você quiser, você encontra com essas cartas, que mandam 10 cartas do topo do seu deck para o seu cemitério. Então, acho zero problemático falar que essas cartas precisam rodar, e acho que elas vão rodar sim, tá? Agora, por ser uma parte a mais do deck de Infernobo, o Aquadolphin e o Isolde são provavelmente as cartas que mais se destacam em cartas que provavelmente sairiam da lista, e é a cara da Konami banir esse Aquadolphin, tá? É a cara da Konami banir o Aquadolphin e não mexer na Isolde, porque isso, aspas, resolve o problema dos decks de Guerreiro Turbo de tirar a Hand Trap da mão do oponente, aí a Hand Trap começa a ser mais efetiva. Porque se o cara dá o normal summon de um conector, você tá na merda, cara. Você é obrigado a gastar sua Hand Trap, e aí qualquer Xander te amassa, te destrói completamente, te obrigando assim a ter dois tipos de Hand Trap, dois tipos de carta para você jogar para cima das interações do seu oponente. É um starter muito forte, provavelmente muito mais forte do que a gente deveria ter. Por isso que o Aquadolphin, ele é o tipo de carta que... É a cara da Konami tirar do jogo. Mas eu vou fazer aqui... Eu vou fazer aqui o Advogado do Diabo, e eu acho que... É muito perigoso falar isso, mas eu acho que eles não vão mexer em nada dos dois, tá? Eu vou colocar os dois aqui no deveriam, mas não é a cara. Porque o Infernoble, ele é um deck que topou, é verdade, mas ele não é um deck que tá dominando o formato ou algo do tipo. Ele é um deck muito forte, ele é um deck muito problemático. Eu diria que ele é tão problemático quanto o Charlaments, tá? Eu acredito realmente que ele é tão problemático quanto o Charlaments, mas pelo ponto de que ele é muito menos dominante do que o Charlaments, eu acho que ele não chega a figurar entre as cartas que mais precisam tomar lista. Agora vamos falar um pouco dos decks focos, né? Vamos falar um pouco de Pearly. O Pearly, ele é um deck que ele tá sempre lá. Ele é o Flanderize moderno, né? Ele é a terceira, quarta via. Ele é a terceira, quarta opção de melhor deck do formato, mas ele tá aí há muito tempo já, e ele tá constantemente sempre jogando e indo muito bem nos eventos. Eu defendo há muito tempo, porque eles não deveriam encostar nas Engines de Pearly, mas sim, eles deveriam limitar o campo de Pearly. O campo de Pearly claramente é a carta problemática, e vocês não tão prontos pra essa discussão. Ela é a carta que impede o seu oponente de interagir, ela é a carta que gera mais draw na End Phase, e você ter esse acesso tão grande a ela é problemático. Se você limitasse as spells rápidas, ou os gatinhos de Pearly, você ficaria muito mais limitado na questão de que o deck piora muito, porque você tem cada vez menos das suas teleportes dentro do seu deck. Você tem cada vez menos acesso à sua Engine. A Stray, ela não é Engine. Então você tá dando um hit em Pearly, sem mexer por essência e por lógica na Engine de Pearly, sendo uma carta facilmente substituível, mas também uma carta que deixa o deck mais justo pra você jogar contra. E eu acho que se você mexer demais nas spells, ou nos bichos de Pearly, o deck morre, cara. O deck simplesmente para de existir. E se o deck parar de existir, eu não acho que seja o que a Konami quer. Eu não acho que a Konami ela queira matar muitos decks. Então por isso que eu acho que o Pearly, se tiver que irritar, provavelmente não vai acontecer nada, mas eu acho que o hit mais inteligente a se fazer é você limitar o campo de Pearly. Bom, prosseguimento, vamos falar um pouco de Labriff, né? Eu coloquei aqui o relógio Cuco, mas a gente poderia falar de qualquer um dos móveis, né? Eu acho que o maior problema do Labriff hoje é a build de móveis. A build de Floodgate caiu por terra há muito tempo, e é o que eu venho falando. A build de móvel, ela é um deck de hand loop. Ela é um deck de você ripar a carta da mão do cara com a sua Lovely, e depois você tentar tirar mais carta ainda, eventualmente, com os seus vírus, por exemplo. Você consegue tirar de uma a duas cartas da mão do seu oponente, sem alterar a sua jogada, sem sair do seu plano normal. Cara, é um deck de hand loop. Não é... O Labriff hoje, ele não é um deck de controle. Não é. Não caiam nesse papo. Ele é um deck de limpar a mão do oponente. Faz isso com Eradicator, faz isso com Deck Devastation, faz isso com a própria Engine. Percebem? Essa é a parte desagradável da situação. Dito isso, como é que lida com o Labriff, cara? O deck, ele é muito bom, mas ele não é bom o suficiente pra precisar lidar com ele. Então, eu acredito que a gente vai ver algum dos móveis sendo limitados. Não necessariamente o relógio, podendo ser o Storve ou o Chandelier, mas num dos móveis, a gente deve ver ele em breve. Certo? Acho que a Turguide ser limitada, não tem nem muito o que pensar. É o único hit que o Antirid precisa. E o Antirid ele é um deck muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é na moral, ele é completamente escroto. Só que muito por conta disso é por conta da Turguide, da consistência que a Turguide traz pro deck. Dá pra jogar sem a Turguide, as primeiras builds de Antirid foram sem a Turguide, mas a carta é um one card combo, é a carta que te permite fazer todo o seu combo. E se você tira duas Turguides da equação, o cara ainda vai ter que pensar, pô, e aí, eu quero usar o Rino? Pô, eu preciso usar o Rino? Pô, eu posso mudar um pouco a minha play aqui. Pô, se vai, eu preciso mudar um pouco a minha play aqui. E ter essa dinâmica é muito interessante, porque aí você vai começar a enxergar o deck de maneiras diferentes. Você piora o deck, é verdade, mas você não mata o deck. Então, você deixa ele mais... Deixar o deck um pouquinho pior é melhor pra grande cenário do jogo, porque tudo tem que piorar. Tá tudo muito forte. E agora, falando um pouco sobre a parte de Risk e Ace, eu vou ser sincero. Queria muito que mexesse, mas não tem um jeito fácil de irritar Risk e Ace. Esse é o problema. Eu pensei em colocar o Turbulência 1, sabe? Alguma coisa assim. Porque com um Turbulência só, você começa a ter melhores maneiras de interagir com o deck, porque aí o cara não vai ter o acesso ao segundo pra jogar ao redor eventualmente. Então, você alcançando o Turbulência, alçando o Turbulência 1 ou 9 no seu deck, obriga a galera a interagir direto nele, o que piora bastante o Risk e Ace. Mas, é um deck muito recente, é um deck muito caro, é um deck que ainda vai ter suportes nas novas cartas de Snake Eye. Então, vai cair aqui pro deverio encostar. Mas, não vão. Eu acho que não vão dar nenhum tipo de hit em Risk e Ace. Até porque, se for dar algum tipo de hit no Risk e Ace, eu acho que esse hit, primeiramente, vai vir em cartas como o Pot of Prosperity. O Pot of Prosperity é o tipo de carta que tá à cara da banlist. Recentemente reprintado na Heritage Collection, se a Konami lançar essa banlist em janeiro, por exemplo, eu acho muito improvável que a gente não veja o Prosperity dentro dessa equação. É uma carta que barateou demais, é uma carta mais forte, inclusive é uma carta que, na minha opinião, é mais forte do que o Pot da Ganância, conceitualmente falando. Então, agora que ela se tornou acessível, todo mundo sabia que ela não era hitada antes, porque ela era uma carta cara, ela é uma carta de valor. Agora que a Konami extraiu a última gota de sangue possível do Pot of Prosperity, eu acho que a gente vai sim ver essa carta indo pra uma banlist, porque ela é muito forte. E ela traz um negócio muito perigoso, ela traz consistência demais pros decks bons. Os decks não podem ser tão bons assim. E esse que é o problema. A gente tá num formato onde a gente tem tanto deck bom, que nenhum é bom. Vocês percebem como isso é paradoxal? É um jogo de ciclos, e é um jogo de ciclos paradoxais. Então, o Pot of Prosperity indo a 1 ajuda bastante nessa equação. Beast é o Druidorme. Olha, depois que limitaram o Magna, o que apareceu de Druidorme no formato não tá no relógio, não tá no... não tá na equação, né? A gente não consegue colocar isso em dados palpáveis. Mas é uma carta que apareceu muito. Faz uma função muito melhor que o do The Crow. Os Beasts são a evolução das end traps, a gente sempre falou isso. E eu acho que o Druidorme... O Saronir e o Baldrake, eles são meio merdas. Mas o Druidorme, ele é bom demais pra ser uma carta de Yu-Gi-Oh! E eu acho que ele vai vir a ser limitado assim como já é no OCG, e assim como o Magna Root foi limitado recentemente. Eu acho que eles testaram o terreno limitando o Magna Root. Vamos ver se os Beasts continuam sendo abusáveis. E o Druidorme continua sendo abusável. Você vê vários decks com 3-offs de Druidorme no side deck. Então, problemático. Agora, o Fenrir. Fenrir é o tipo de carta que iria a 2. Mas como vocês podem ver, eu não coloquei nenhuma semi-limitação a 2 aqui. Porque eu acho que não vão encostar no Fenrir. Eu acho que ainda tem muita fonte. O hit no Fenrir indo a 2 é um hit muito semelhante com o Malicious indo a 2, por exemplo. É um hit ruim? Não, nem de longe. É um hit muito bom, inclusive. Mas, porém, com tudo e tretanto, todavia, não é o tipo de hit que eu acredito que está a caminho. Eu acho que a gente ainda vai ter muitos reprints de Fenrir antes disso vir realmente a acontecer. E seria muito bom também, porque seria um hit no Manadium, né? Vocês podem perceber aqui que eu não coloquei nada no Manadium, porque realmente não acho que o Manadium seja o tipo de deck que precisa de uma banlist. Esse Pelíron Light deveria ser limitado, mas não vou mexer. Carta de valor. Só coloquei aqui para trazer a discussão, que é a mesma coisa da Isolde, sabe? É o tipo de carta que poderia vir sendo lançada a 1 sem nenhum tipo de problema. Porque nenhum deck que usa mais de 1 está bem intencionado com a vida. É carta forte demais, cara. Mas não vai. Sabe que não é a política do Econômico, isso não vai acontecer. E numa dinâmica muito parecida com o que a gente citou em relação ao Pot of Prosperity, eu acho que o Triple Tactical Talents é um tipo de carta fácil de você ver indo a 1. É o tipo de carta que você vê indo a 1 com relativa tranquilidade. Afinal de contas, foi recentemente reprintada, já está numa sequência de reprinte, 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 reprinte. E é uma carta muito forte. É uma carta que pune o seu oponente de jogar. Muito semelhante, por exemplo, com o Khaled by the Grave. E cartas que são proativas contra interações do seu oponente. Então, se o Khaled está a 1, eu não duvido que a gente veja o Triple Tactical Talents indo a 1 agora que ele barateou. Lembrando que o Khaled foi a 1 porque sempre foi uma carta muito barata, uma carta de baixa raridade. Então, isso se torna plausível, isso se torna factível. Você acha que faltou falar de alguma coisa aqui? Deixa aqui nos comentários. Você acha que eu errei em alguma opinião aqui? Deixa aqui nos comentários. Eu sou louco para ouvir a opinião de vocês. E é o que eu falei. Não é a banlist que a gente quer. É a banlist que a gente precisa. A gente precisa abaixar um pouco o degrau de poder de todo mundo. Porque está todo mundo muito forte. Está todo mundo indo primeiro e ganhando sem pensar muito. E isso é ruim. Para a minha opinião. Muito obrigado para você que assistiu aqui. Dá like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Falou.